E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a Renata Fana e o Denício Show sobre a Cretos na vitória do Flamengo. E lembrando que o Denício é São Paulino, né? Vamos ver o que ele acha que vai ser da final, né? Flamengo-São Paulo. Cretos, jogo aberto, certo? O link está aqui na descrição. Vamos para o vídeo. Com a sequência do jogo que teve o time é muito importante. O time hoje jogou muito melhor que o que vinha fazendo no último tempo. Então, feliz por isso. São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho da comemoração do time naquele gol. Enfim, a gente viu todos os jogadores, tanto reservas quanto titulares, comemorando. Todos pegando você e botando ali no bolo também. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de estar se comemorando depois de dias complicados como esse que agora o Flamengo viveu. Uma sensação de alegria que quando fizemos o gol, então, era a classificação na final. Normal, normal, normal a alegria dos jogadores por haver logrado algo que... Que eu acho que nem você, nem a gente do Flamengo esperava. Então, seguramente uma descarga de alegria por a final. Um grupo, assim como toda empresa, afinidade cada um tem com cada um. Não tem como eu ser amigo de todo mundo, o elenco é muito grande. Eu vou ter afinidade com um, com o outro, com o outro. Eu não vou ter tanto assim, mas ambos se respeitam. A comemoração é uma forma de mostrar que a gente está junto em prol do único objetivo, que é buscar o título da Copa do Brasil. A gente sabe que até que deixamos a desejar praticamente quase toda a temporada. Então, a gente coloca esse título como extremamente importante e para a gente continuar buscando um título na temporada brasileira, a gente tem que ser realista. Tomar 15 pontos do Botafogo, conquistar a diferença por mérito, também, uma constância incrível no campeonato, fazendo um grande trabalho. Mas nada é impossível. Desligar agora, esse um mês agora, desligar a Copa do Brasil, focar no brasileiro, voltar a fazer grandes jogos e conquistar os pontos que a gente almeja e, se Deus assim permitir, que a gente encoste no líder. Você chamou, da última vez que eu falei contigo aqui no domingo, de evento fora da curva que aconteceu no Flamengo, agressão, e agora, de novo, uma agressão no dia a dia do Flamengo. A nota da diretoria falava em entreveiro, os jogadores consideram algo normal de dia a dia. Queria que você falasse com o torcedor do Flamengo, o que preocupa, assim, nessas situações. A minha posição é a posição dos jogadores. Os jogadores acham, eu tenho a certeza que foi, é evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, e foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores. E, diante disso, não vai ter nenhuma punição para os atletas que se envolveram na briga? Não, por enquanto, não. Por enquanto, a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo. Eu acho que é um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também muito grande, vaga na Libertadores direto. Não que a gente esteja preocupado com alguma outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa. É isso que me interessa, é treinar e ter o Flamengo treinado para esses próximos 30 dias aí, para a gente ter uma final aí. Vai ser uma final bonita, uma final contra um clube que é histórico, um clube da história de São Paulo. Eu acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro. Ficou aprendizado, né? Acho que o primeiro jogo nosso foi muito abaixo, a gente sabia que não podia repetir, porque a equipe do Flamengo é uma equipe não qualificada, a equipe sabe o elenco que tem. A gente não podia repetir o primeiro jogo, que foi na Arena. Eu acho que hoje a gente conseguiu jogar melhor, fazer diferente, mas infelizmente não deu. A gente jogou mal lá, por isso que a gente veio com o resultado negativo para cá. Mas agora é focar no brasileiro, né? A gente perdeu a Série B, a gente vem bem, focar no brasileiro e dar sequência. Chegou a ver o lance do pênalti já, o replay? Já. E não quer comentar porque ninguém mais sabe da regra, né? Já se mandou bem mesmo. É difícil saber das regras. É difícil. É difícil. Eu vi no vestiário o nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, e não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3, não sei quanto estava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, pô, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro Flamengo não foi pênalti. Então foi pênalti. Quando você fala assim, é difícil de entender as regras, se nós, eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo algumas regras, acho que é difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o Sineme e fala, ah, não, aqui foi pênalti, aqui não foi, quem é o Sineme? Sineme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti. O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ah, ele foi árbitro, ele é ex-árbitro, eu sonhei jogador. Temporada, que até aqui, com cinco eliminações, não é das melhores. Essa será a nona vez que o clube vai disputar a final da Copa do Brasil, agora, em busca do pentacampeonato. A comemoração é uma forma de mostrar que a gente está junto em prol do único objetivo, que é buscar o título da Copa do Brasil. A gente sabe que até aqui, deixamos a desejar em praticamente quase toda a temporada. Então a gente coloca esse título como extremamente importante. As finais da competição estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro. Decisão que vai colocar o clube frente a frente com Dorival Júnior. Um antigo amor que deixa saudade. Temos que jogar como hoje, para competir contra um time que está em um momento de crescimento. Tem que ver o que acontece daqui a um mês. Aqui, um mês é como se fosse um ano. Talvez nem esteja aqui. Futebol é isso, é sangue. Hoje sabemos que o São Paulo tem um nível altíssimo. As cinco rodadas não tinha. Tem que ver como eles chegam também, como chegaremos nós. Esperamos que hoje seja um ponto de partida para que nós possamos competir contra um time que tem jogadores muito bons e um grande treinador. Bruno Henrique e o Denilson a mesma coisa. O Arrascaeta se apresentou, chamou a responsabilidade, fez o placar. E fora isso, ele também chamou, junto com o Gabigol, que estava ali no banco, chamou os jogadores para comemorarem com o Sampaoli. Não interessa se é verdadeiro, se não é. Interessa que há uma intenção de trégua. Porque para o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, para o Flamengo seguir na temporada, ele precisa de união, precisa acabar de... Para! MMA, boxe, outros esportes. Esquece, Flamengo. Agora é a hora da calmaria, de usufruir do momento, curtir a classificação. O Pedro deu uma pipocadinha ali para dar um pedala novo. O Pedro deu uma pipocadinha para dar um tapinha na careca do Sampaoli ali. O Dedê, vamos seguir falando do jogo, reclamação do Grêmio com a penalidade marcada para o Flamengo. Tudo isso daqui a pouquinho, porque antes... É, o brasileiro não é nada não, né, Negrão? O Negrão também está triste, né, corintiano, né? Aí está entrando na onda, né? Beleza. Está tudo dividido aqui no programa. Ah, eu vou falar do jogo aí, o pênalti Mandrake que deram aí. No menor momento do Grêmio. O Dendê, qual é a sua avaliação da partida? Avaliação. Em algum momento você sentiu que o Grêmio poderia reverter essa vantagem? Lógico, lógico que não. Ah, bom. Lógico que não. Difícil, Lô. E o Luizinho do Soares? Não, difícil. E os gols do Soares? Você não vai falar dos gols do Soares? Os gols do Soares. Os gols do Soares no Maracanã, né? É. Os gols do Soares no Maracanã. O último jogo ele parou na trave. Ontem ele parou no Matheus. Fez boas defesas ontem, hein? O Flamengo não fez um jogo brilhante, mas conseguiu o mais importante, que era a classificação para a final. Eu vi um Grêmio jogando com personalidade. Concordo com o Renato na coletiva quando ele fala, pô, viemos aqui e jogamos de igual para igual com o Flamengo. Ele sabia da responsabilidade, que essa responsabilidade era maior para o Flamengo, por tudo que tinha acontecido antes da partida. Então os jogadores entraram pressionados. O cenário ideal seria o Grêmio fazer um gol no primeiro tempo para colocar um pouquinho mais de pressão. Mas o Matheus estava numa noite inspirada, não conseguiu marcar o gol. E aí vem essa penalidade, que é o que a gente está falando aqui durante toda essa temporada sobre o comportamento. O comportamento não. Critério. O critério da arbitragem no futebol brasileiro. Eu, particularmente, não daria o pênalti. E era um momento até importante para o Grêmio, porque o Grêmio não estava fazendo um jogo ruim. Faz um gol ali a partir da muda, por causa da questão da pressão. Mas parabéns ao Flamengo, que consegue avançar para mais uma final de Copa do Brasil. Quem é o Sineme? Tendo a Rascaíta aí como autor do gol do pênalti. Quem é o Sineme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Olha, é um pênalti polêmico, sim. Tem discussão, concordo. Mas tem vários pênaltis iguaizinhos sendo marcados pelo que a arbitragem veio utilizando como critério. Então, não é um pênalti absurdo. E eu só acho engraçado que no jogo contra o Fluminense no final de semana, em que não marcaram um pênalti claríssimo para o Fluminense no final da partida, o Renato ficou quietinho, não falou nada. Porque assim... Ah, ele foi árbitro, ele é o ex-arbitro. Não, não, mas não é o Sineme. Não era ele que estava pitando o jogo lá, não, hein? Não. Então, Renato, tem horas que alguém vai ser beneficiado e outras horas não. Agora, o Braulio, ele não marcou a penalidade em campo. Ele foi recomendado, ele revisou, e aí sim ele volta e marca a penalidade. Mas só lembrando que 0x0 também classificava o Fluminense. Eu que vivo do futebol. Nossa, mas o Inter ganhou um monte de jogo, né? Só pode ser, não é possível. O Inter ganhou o jogo, mano. Por dois motivos. Primeiro que antes do jogo, aqui não conseguiu nem almoçar direito. Ela estava num desistro. Ela estava num desespero, meu Deus do céu. E a gente falava assim, você vai ver, 1x0 no Grêmio no primeiro tempo, começo do segundo o Grêmio vai fazer, e dou o segundo. Não, eu nunca desacreditei. Eu tinha certeza que o Flamengo ia se classificar. Vocês é que ficaram falando ontem, está gravado. Nossa, a crise do São Paulo com os jogadores. Ah, e a crise do Gerson com o Varela. O Flamengo não vai nem andar em campo. O Grêmio vai ganhar da crise do Flamengo. Não, o Flamengo está classificado. E a crise do Soares? O Soares também está... Só ninguém fala. Você discorda? Você acha que ele está bem, Renan? Não, eu discordo. E aí, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Passar aqui uma informação ruim, né? Muito ruim. É que o lateral direito, né? O Varela, fez um exame hoje pela manhã e foi constatado a lesão ligamentar. O jogador deve ficar fora um mês e meio, né? Seis semanas. Infelizmente, né? Jogou até bem no primeiro tempo, mas depois que se machucou, aí agora foi constatado a lesão ligamentar no joelho do Varela. Coloca nos comentários a sua opinião de vocês. Sim, aqui é a informação que eu estou falando do Flamengo há pouco tempo. Tá bom? Cretos, o jogo aberto, certo? Link vai estar na descrição. Valeu.